Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área e é conteúdo que fala? Então tome conteúdo aí na tela rapaziada Iconswaps 2 confirmado para amanhã, sexta-feira, Brabenta e nós chega nesse vídeo como? Mano, pensa se nós está feliz, nós está feliz demais mano Hoje os nossos trades deu muito bom, a galera toda aí do grupo e do canal também lucrando bastante E se prepara porque esse vídeo está sensacional Bom, falar aí sobre os Iconswaps, que na verdade não tem muito o que falar É mais uma questão de aguardar e ver o que vai ser confirmado ou não Então, basicamente o que você precisa ter em mente, né? Que aquelas cartinhas metas ali mais básicas é imprescindível que você tenha elas no seu clube Agora, principalmente se elas não estiverem muito caras Porque vão valorizar bastante porque a galera vai começar a fazer os Iconswaps de forma assustadora Beleza? Então, pega essa primeira dica aí Estamos aí dentro da tela do nosso console, tá? Você vai conseguir ver aí que eu estou com 1.168.000 coins Na manhã de hoje eu investi aí aproximadamente 3 milhões de coins Não vou falar rapaziada no que eu investi, tá? E por quanto que eu estou vendendo Porque, pô, vamos pegar aí que se mais ou menos 500 pessoas assistirem esse vídeo Mano, se 100 fizerem a mesma coisa que eu Já desanda completamente, já mata o trade que eu estou fazendo Mas, vou mostrar pra vocês aí lá no nosso grupo do WhatsApp Deixa só eu ver aqui como que tá Ah... Cadê a tela do PC? Vou mostrar pra vocês Vou pegar aqui o grupo de número 1, tá? Vou lá em cima Tentar pegar ali por volta das... Quantas horas? É Um pouco mais cedo Aonde a rapaziada ali teve um bom lucro Nossa senhora Demorando Calma que vai carregar Calma Nossa Ah não, agora já passou até demais, né? Porque aqui, né? É, aqui começa, rapaziada Então, olha só Ah... Olha só o Lucas vendendo aqui, né? Vendeu pouco ali, graças a Deus Vendeu 58 Tá fazendo quase um milhão, um menino Ah... Aqui A rapaziada continuando, né? A vender o Pepe de ontem pra hoje Pepe deu a queda lá valorizada pra Benta Ah... Cadê que mais? E aí a gente já chega aqui Qual que é o horário? Ah não, já chega aqui bem... Bem... Rapaziada, eu acho que eu tô ontem Eu tô no dia de ontem, né? Oi, oi, eu tô no dia de ontem Nu, passou coisa pra caralho, velho Tava achando estranho Não, então esquece Esquece, esquece Aqui, aqui, ó A partir daqui, né? Aí a rapaziada postou aí O que saiu de conteúdo Que eu vou mostrar pra vocês ali No Futebin, tá? E aí o pessoal começa a vender, ó Rumels já tava passando mais caro Ah... O Rafael pegou ali Por 24 Ontem Fernanmito Fernanmito Eu acho que é São outras cartas ali Que eu não consegui identificar O que que é Mas é um tradezinho básico também Ah... Aqui vendendo 33 E por aí vai, mano Tem muita coisa O maluco aqui tirou o Neymar Eita Eita Aí é colinho demais, hein, mano Aí é colinho demais, papai É colinho que fala, né? E por aí vai, rapaziada E aí a gente chega aqui Na confirmação dos Iconswaps 2 Eu não vou nem entrar no grupo 2 E no grupo 3 Porque tem muita coisa lá também Que a rapaziada lucrou O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Basicamente é o seguinte, mano Se você escutar Se você entender E se você colocar em prática O que a gente tá ensinando Não tem como dar errado o seu trade Se eu vender Todos os meus investimentos agora Eu lucro pelo menos 3k Em cima de cada carta Pelo menos 3k Vou deixar pra vender amanhã Devido a algumas suspeitas que eu tenho Devido aí a algumas estratégias Que eu quero testar Porque pra mim tanto faz O lucro vai vir de qualquer forma, tá? Por falar em testar É muito importante que vocês entendam isso também Eu aprendi duas coisas essa semana Sobre trade E pô, Lázaro Você aprendeu, cara? Você que tem um canal no YouTube Já tá aí mó tempão sim, mano A gente tá todos os dias Exatamente todos os dias aprendendo O que que eu quero dizer com isso, rapaziada? Não adianta você achar que você é o bom Sempre tem algo pra você aprender E a primeira coisa que eu aprendi essa semana É que na segunda-feira Quando veio aquele paribag A gente já sabia que os códigos tinham vazado Porém, eu Como que eu posso explicar? Mano, eu taquei o foda-se E não quis investir Ah, achei que vai vir outro dia E tal Vai dar aquela trollada Não quis investir E as cartas subiram pra caralho Né? Então, ficou aquele sentimento Eu até comprei algumas Mas foi bem pouquinho Então, tipo Eu tinha 4 milhões 3 milhões e 700 Naquela ocasião, né? É... Eu investi praticamente nada E aí eu fiquei com aquele sentimento De que, porra, mano Se eu tivesse investido Eu teria transformado 3 e 700 Em pelo menos 6 milhões Entende? Então, aquele sentimento Foi muito ruim E eu fiquei remoendo aquilo ali Por pelo menos uns 2 dias Aí veio ali O DME Da UEFA Champions League Que eu também tinha certeza Que ia dar muito bom E aí eu comprei o Lazare Por... 1.500 coins E vendi ele por 4 e 200 O que que eu quero dizer com isso? Porra, mais uma vez Se eu tivesse investido 2 milhões em Lazare Teria retornado 2 milhões pra mim Um lucro superior a 100% Que foi o que deu na carta Então, pega isso pra você E coloca em prática, mano Porque se você não investir Você não vai lucrar Pra mim é um pouco menos foda Porque eu já tenho muita grana Sobrando Pô, imagina só Eu tenho 1.168.000 Sobrando Fora os investimentos Fora o time que eu já tenho Então, pra mim é uma situação Muito mais confortável Do que pro restante da rapaziada Então, essa foi a primeira coisa Que eu aprendi essa semana E eu quero compartilhar com você E é muito importante Segunda coisa Segunda coisa É... A oscilação Não, perdão É o hype Que é criado por algo Acaba influenciando Bastante Em algumas coisas Então, por exemplo Ontem Ah... Ontem Vou citar só uma carta Que foi a carta Que eu mais acompanhei Só pra você entender Ontem O João Cancelo Estava saindo Por 6.2 6.200 coins Ah... O que que a gente imagina? Pô, amanhã tem premiação A tendência é essa carta Cair bastante de preço Pelo menos Pelo menos uns 5.000 Essa carta vai ficar Correto? Errado Errado Esse FIFA Ele tá totalmente diferente Dos outros Não sei, tá? Não sei se tem É... Uma mãozinha da EA Nisso daí Mas na hora da premiação Você consegue pegar Algumas poucas cartas Algumas poucas cartas Irmão Do nada O mercado sobe Assustadoramente Só pra você ter ideia Ah... Ali durante a premiação Eu tentei pegar A Serb E a rapaziada Tava dando lance De 7k Lance de 7k No A Serb Ah... Depois Eu dei uma analisada Ele tava 6.500 7 se manteve por ali Mas tipo Na hora da premiação Qual que é a lógica disso? Pela... Pela... Pela teoria Era pro mercado ter caído E não foi o que aconteceu Ah... E aí o João Cancelo Como eu comprei bastante João Cancelo Eu tenho bastante Propriedade pra falar Comecei a comprando Por 6k Então Dei o lance ali Bastante 6k É... Depois Não ganhava nem o lance a mais Comecei a dar lance De 6 e 200 Ah... 6 e 300 Por fim Irmão Eu tava comprando O João Cancelo Por 7k Por quê? Simplesmente Não... Não... Não baixava Né? E olha que é dia de premiação Então O que que eu quero Dizer pra você O que que eu quero Que você entenda Que é importante A gente vai levar isso Pra outros eventos Pra outras oportunidades De trade Ah... Se eu tenho Uma queda no mercado No outro dia Eu tenho a premiação Não significa Que o mercado Vai cair Então O que que é melhor Eu comprar um dia antes Se eu tivesse investido Ontem Eu teria comprado Várias cartas Por preços Bem mais baratos Do que eu paguei Hoje Além do que Ontem Eu tinha uma demanda Eu tinha uma oferta Muito maior de cartas Tá? É... Hoje Como tinha Muitas pessoas Investindo Porque Existia sim Um rumor De que o Paribag Viria hoje Não sei por que Existia esse rumor Mas existia É... Muitas pessoas Já estavam comprando Estavam fazendo Os investimentos Então Quem comprou Ontem Se deu muito melhor Do que quem comprou Hoje Então Essa é uma segunda coisa Pra você Ficar ligado Beleza? Vou entrar direto Aqui no Futibim Hoje Não tem PDF Porque Não é momento De compra Tá? Esse é realmente Um momento De venda A não ser que o mercado Despenque muito Que eu não acredito E se despencar Eu tenho uma grana Sobrando ali Mas eu não acredito Que vai despencar Eu acredito Que vai subir Tá? Primeiramente ali O Fari Boilaia Bo... Como é que é? Boilaia Boilaia Meu Deus É... Rapaziada É o seguinte A EA não mandou O POTM do Neymar Tá? O mercado tava Super hypado Pra esse POTM Do Neymar Ah... Confesso Que eu já tinha certeza Que não viria O POTM Do Neymar E por que Que não viria O POTM Do Neymar? Número 1 Ah... A França Ninguém na França Gosta do Neymar Acho que só o Mbappé Gosta do Neymar Não sei nem se os companheiros Do clube dele Gosta dele Ah... Os... Vamos colocar aqui Os... Os jornais esportivos Da França Odeiam o Neymar Odeiam o Neymar E... O pessoal falou Que apenas 30% Na França Apenas 30% Do voto É popular Os outros 70% É feito por jogadores Por especialistas Etc e tal E nem os jogadores De outros Os jogadores De outros clubes Menos ainda Gostam do Neymar Porque ele realmente Humilha os adversários Joga muita bola Só que tem muita Catimba brasileira Também no futebol dele Então isso acaba Prejudicando O nosso Garoto Ney E aí o menino Neymar O mito do futebol Então já sabia Que não viria Ver essa lenda aí Mano Não vou nem falar Sobre essa carta Tipo Se você tiver Uns 80% No seu clube Eu vou fazer Essa porra Mano Só pro zoeiro Eu vou fazer Esse cara Ele tá Pedindo ali Se não me engano Carta Pede um informe E overall 80 Eu tenho um informe E tenho overall 80 Então vou transformar Um elenco de 80 Em uma carta de 82 E foda-se Vida que segue É o nosso querido Aqui né Nosso querido Aqui É Future Stars Challenge Né Aumentando aí Bastante O mercado de ouro Não raro E aí Rapaziada Veio ele Partybag Partybag Absurdo Assustador Aí DME Que faz o mercado É Subir Assustadoramente Confesso pra vocês Que eu esperava Uma trollada Nesse Partybag Talvez A mudança De Tipo Ah Não vou pedir Dois informes Vou pedir um informe Ah Não vou pedir Overall 83 Vou pedir Overall 84 Ah Não vou pedir Um entrosamento 75 Vou pedir um entrosamento Mais alto Mais baixo E não A EA Manteve Exatamente O mesmo critério Do outro DME É Isso é bom Isso é ruim Tá Quem investiu Em informe Eu não indiquei Investimento Em informe Eu falei Um tempo atrás Sobre o Gabriel Paulista Tá Depois não falei Mais em investimento Em informe Mas quem investiu Por conta e risco Meus parabéns Você mitou Com certeza Ganhou muitas coisas Principalmente se você fez Um investimento inteligente Inclusive eu vou analisar aqui A carta do nosso querido Gabriel Paulista Tá Vamos lá Gabriel Paulista É Tem algumas pessoas Que ainda tem cartas Do Gabriel Paulista O que que eu tenho Pra te dizer Irmão Seguinte Essa carta Do Gabriel Paulista Ela não vai sair Mais em pacote Então quem tem Tem Quem não tem Não tem Ponto Leve em consideração O seguinte Ela é uma carta Perfeita Pra trade Não é um overall Muito baixo Não é um overall Muito alto Está por um preço Intermediário Tá Se você tem Algumas Dessa carta E você consegue Segurar Eu seguraria Porque é tendência Que em um futuro Muito próximo Ela bata Os seus 40k Ou até mais Dependendo Quando vier Aqueles DMEs De Icon Prime Até mais Fique atento A isso Se você precisar Das coins O lucro Já está bom Mesmo De repente Você comprou Por 25 26 Vender por 33 É um lucro Razoável Beleza Outra coisa Ainda falando Sobre os Partybag Não foi tudo No mercado Que subiu Dessa vez Por que Rapaziada Mano Eu tirei Porcaria Quer ver O JP Ó O JP Estava trocando Ideia com o JP Aqui E aí ele falou Assim Mano Ó Agora entendo O que você Passou Tá Ele fez O Partybag Aí E tirou O Diogo J Igual eu F F Total F Total Pro JP E assim Como ele Várias Outras Pessoas Só tiraram Porcaria É um DME Muito ruim Aonde O overall Das cartas Que vem É muito baixo Eu acho Que tipo No mínimo Cara Mínimo Tipo Se você Pede Um elenco 84 Manda No mínimo Overall 85 Tá ligado Cara No mínimo Overall 85 Pra rapaziada Tirar alguma Coisa Boa Mano Qual a Diferença Que isso Faz Pra EA Cara Tenta Me explicar Você Que tá Assistindo Esse Vídeo Tenta Me Explicar Qual a Diferença Se eu Tirar Uma Carta Boa Qual a Diferença Que isso Vai Fazer Pra EA Cara Mas Não Ela Prefere Fazer Rapaziada Sofrer Fazer Rapaziada Tomar Nojo É É É Que Dá Quando Você Tira Uma Carta Dessa É Nojo Do Jogo Cara Não Tem Nenhuma Explicação É E É Isso Revolta Pra Caralho A Gente Tá É Grandes Confrontos Vamos Falar Que Sobre Grandes Confrontos Não Foi Tão Bom Assim Não Foi Tão Bom Assim Eu Vou Te Explicar Por Que Eu Vou Te Explicar Por Que É Cadê Confrontos Grandes Confrontos De Ontem Eu Vou Ter Que Ir Lá No PDF Baixar O PDF Que Eu Não Tenho PDF Mais Aqui Ah Precisa Baixar Não Previsão De Grandes Confrontos GG Tá Aqui É E Agora Eu Vou Fazer Uma Surpresa Pra Vocês Eu Deixei Pro Final Do Vídeo Tá Onde Eu Vou Falar Sobre Os Grandes Confrontos Da UCL Da Próxima Semana Então Separei Aqui Oito Elencos Oito Elencos Tá E Aí É O Seguinte Vamos Começar Pelos Grandes Confrontos É Eita Porra Tem Que Desativar Né Mano Tem Jeito Né Mano Ah mano Ficar sem bloqueador de anúncio é muito ruim cara Ficar sem é muito ruim porque O cara coloca umas coisas nada a ver Pelo menos se os anúncios fossem mais suaves Tava de boa Mas é muito chato mano Esses anúncios É Bom Nós tínhamos aqui ó Liverpool e Everton Arsenal e Manchester City Atalanta e Nápoles Milan e Inter PSG e Mônaco E Bayern e um outro time aqui Tá É O que que nós tivemos aqui de 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 grandes confrontos PSG e Mônaco Rapaziada Qual que é a minha suspeita A minha suspeita é que A EA mandou esses DMEs Pra não mandar Na terça-feira Tipo assim Pra não dar conflito Com a sexta-feira Com a sexta-feira Não, perdão Com a terça ou quarta-feira Então Ela não quer que os grandes confrontos de hoje É Tenha algum tipo de conflito Com os grandes confrontos da UCL Entende o que que eu tô querendo dizer? Porque tipo assim Porra Vou mandar É Vou mandar aqui Bayern de Munique E esse time aqui Que eu não sei que time que é Tá É o Eitra Eitrash Eitrash É Tá Aí as cartas do Bayern de Munique Vão desaparecer Desaparecer Vai ficar muito caro E vai né Dar CF pra ela Tá Ponto Isso daí é importante você entender Ah Ah Vou mandar aqui Vou mandar aqui Atalanta e Nápoles Atalanta e Nápoles Vamos lá Vamos lá Vou abrir aqui pra gente poder ver os jogos da próxima semana Tá Na próxima semana Atalanta joga contra o Real Madrid Ponto Já deu pra entender Manchester City e Arsenal Manchester City e Arsenal Na próxima semana Manchester City joga contra o Borussia Mönchengladbach É Liverpool e Everton O Liverpool não joga né Esse Liverpool e Everton Poderia ter vindo Poderia ter vindo Não veio Mas poderia O que mais que tem aqui E é isso Esse é o meu ponto de vista Tá A EA não mandou Pra que É Ela possa mandar um CL Grandes Confrontos De boa Tranquilão Super relaxado GG Beleza Ah E aí Eu comecei a analisar Cartas O CL Vamos ficar atento Ó O Lazare já caiu um pouquinho Tá É Eu vou Eu vou deixar rapaziada Esses links aqui Ah Na descrição Não No primeiro comentário Eu vou fixar no primeiro comentário Esses links aqui Tá É Lazio Todas as cartas da UCL Por que cartas UCL E por que não cartas normais Porque cartas UCL Tendem a valorizar mais Por que É A EA pode mandar na terça-feira Um evento pedindo carta UCL E na quarta-feira Mandar outro evento Ou outro DME né Pedindo cartas UCL Então automaticamente Elas tendem a subir mais Outra coisa Perceba que Da Lazio Tem apenas três cartas UCL Apenas três cartas UCL Cara Pensa comigo Pensa comigo E se vem É Da Lazio não vai tá né Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente Fazer diferente Pera aí Atalanta Atalanta Vamos supor que venha um DME Um DME É Atalanta e Real Madrid Quantas cartas da UCL tem aqui da Atalanta? Uma Uma Duas Três Quatro Pronto Já matamos a charada aí Irmão Já matamos a charada aí É Aqui Tá Beleza Aqui Vamos pro próximo Eu acho que é Chelsea O Chelsea tem um pouquinho mais de cartas Né O Manchester City Também tem um pouquinho mais de cartas Aqui o que que é? Ah é o Monchengabla Tem apenas quatro cartas também O Real Madrid Tem um pouco mais E o O senhor Quase todo mundo aqui do Atlético de Madrid tem cartas UCL Rapaz Você entendeu o que que eu tô querendo dizer? Tipo Mano Se der bom Esse trade Vai dar muito bom Cara Vai dar muito bom Vai ser tipo Você pegar aqui Ó Você pegar aqui Vai ser tipo Você pegar aqui O Lazare Cadê o Lazare? Tipo Vai ser tipo Você pegar o Lazare aqui Por 1500 coins Aqui ó Ó Eu comprei aqui Tá 1500 1500 coins Não vou falar 1300 não 1500 foi o que eu paguei E o anúncio com menos solta aí Ô caralho E aí Você ir lá e vender essa carta por 4 e 200 Isso é Porque nem subiu tanto Porque se pá Poderia ter subido até mais Poderia ter subido até mais Mas já é um lucro de 100% É um lucro insano Não há o que questionar Imagina Se você acerta em cheio E você pega aí Um DME Tipo Bayer por exemplo Bota lá Dois jogador do Bayer Cara Eu não tô te falando Que vai sair Mas é uma possibilidade E aí você Pô Lazare Investiu um milhão Em cartas do Bayer E agora A carta que eu comprei Por 1.4 Ela não tá valendo 1.4 mais Ela tá valendo 5k Irmão Irmão Olha a grana Absurda Que a gente fez Nessa brincadeira Entende o que eu tô querendo dizer Cara Se eu fosse você Do fundo do coração Eu não deixaria Essa oportunidade Passar E aí A gente vai cercar Esse trade Da seguinte forma Nós não queremos Tomar prejuízo Ponto Então Nós temos aqui O seguinte Nós temos aqui 4 jogos Que podem vir Porém Apenas 2 virão Temos 4 E apenas 2 virão E aí A gente entende O seguinte Ó É La Liga La Liga É um jogo La Liga É outro jogo É Premier League Um jogo Premier League Outro jogo Bundesliga Um jogo Bundesliga Dois jogos Bundesliga Bundesliga Dois jogos Itália Dois jogos Tem como Isso dar errado Tem como Isso dar errado Não tem Irmão Não tem como Isso dar errado E aí O que que eu quero Dizer pra você Ah Eu já fechei Os elencos Né Vai lá Imagina Se vem Bayer de Munique E Lazio Bayer de Munique E Lazio Aquele O Lazari Ah não O Lazari é É Lazio Tá certo Tem hora Que eu me confundo Que eu sou meio doido Então repara Eu sou meio doido Mano Imagina Se vem Lazio E Bayer de Munique Eu não acredito Que venha Lazio E Bayer de Munique Eu não acredito Eu acredito Que venha Manchester City E Borussia Mönchengladbach E Atalanta E Real Madrid É o que eu acredito É o que eu acredito Ah Por que Ela não mandou Manchester City Nos grandes confrontos Aqui ó Cadê Ela não mandou Arsenal E deu muito Deu muito Deu muito Deu muito Na cara Por que Ela não fez Isso Então Eu acredito Bastante Nisso daqui Porém Cara Qualquer investimento Safe Que você fizer É lucro Tá Importante Não Compre Agora O melhor momento Para você comprar Ou vai ser amanhã Tá A gente vai analisar O mercado Amanhã Ou vai ser No domingo A noite Problema é que Domingo a noite A maioria da rapaziada Tá indo dormir Nem todo mundo É vagabundo Que nem nós Que pode ficar De madrugada Ali comprando Fazendo trade E tal Mas enfim A gente ainda vai falar Sobre isso Nos próximos vídeos Beleza Rapaziada No mais Quero agradecer A audiência de vocês E amanhã Eu informo vocês Sobre os nossos Investimentos O que que deu O que que não deu E a gente vai se falando Beleza Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui